Hoje é sabadão, estou na varanda da casa aqui, e hoje a gente vai fazer uma faxina aqui, dar uma varrida aqui, dar uma limpada aqui para ajudar a mulher, né? Ela caiu, machucou o braço, não está podendo mexer com o braço, está até com um negócio segurando o braço, então não custa, né? A gente dá uma forcinha aqui, então eu vou dar uma ajeitada na casa aqui para ela, vocês me acompanham no vídeo aí. Agora eu vou só jogar uns líquidos aqui, tem uns gatos aqui que cagam aqui na varanda, então a gente vai desacostumar eles daqui, vou jogar um produto aí para eles não vêm aqui mais. para os gatos não vêm aqui cagar mais, eu vou usar esse aqui, é um eucalipto, então eles, a gente joga assim, para evitar dedos virem aqui, vai cagar muito aqui, beirando o carro aqui assim, de danado, vou fazer assim, vou jogar aqui assim tudo, aqui assim ó, eles cagam aqui na beirada, você faz isso, para poder, para eles não cagar, você bota cheiro aqui, pode ser qualquer tipo de cheiro, pode ser eucalipto, qualquer tipo de cheiro, aqui tudo eles vem ó, aqui tá vendo ó, cocô deles aí ó, eles tem um fedor, nossa senhora, nossa senhora, só assim para poder, para eles não, não tá vindo aqui, vai começar a jogar cheiro aqui, que aí eles não vai vim aqui mais, o gato ele tem mania de, agar sempre no mesmo lugar, aí tá vendo aqui ó, o sinal de bosta deles ó, essas coisas que eu já, já batia já, como eles estão limpos, eu nem vou trocar isso, não vou deixar isso aqui assim mesmo, pronto, resolvido, então pessoal esse foi o vídeo que a gente fez aí né, rapidinho aqui deu, fazendo uma faxina na casa aqui, para dar uma ajudada para a mulher, aí você veio aí né, rapidinho eu fiz isso aí, não custa né, não vai quebrar meus braços, falou pessoal, um abraço para todo mundo aí, um abraço com Deus, bom final de semana para todos aí, bye bye.